Então, na página 212, nós temos a terceira questão e vamos continuar a partir dela. Qual é a importância dos manguezais para as populações litorâneas? Eu acho que a importância está na economia da região, que eles pegam muito caranguejo, moluscos e alguns peixes. Peixes, exatamente, camarões. Gente, então a importância, como o Júnior disse, a importância dos manguezais para as populações litorâneas são basicamente duas. Primeiro é a alimentação, porque eles pescam e eles se alimentam daquilo. Então, tem uma rica alimentação proteica. Proteica por quê? Porque tem muita proteína. Peixes, moluscos, camarões, muita proteína. Então, é uma rica alimentação proteica e eles também têm uma contribuição na economia, porque eles pescam. É chamada pesca artesanal, né? Eles pescam peixes, camarões, caranguejos, moluscos, para ter uma fonte de renda e ajudar na sua subsistência. Vou colocar aqui. A pesca artesanal, de peixes, boluscos, caranguejos, e camarões. Reconstituem Eu não sei muito, é molusco, molusco, mas o que é moluco? É caranguejo? O Lula, molusco, o Lula molusco do... Bob Esponja? Do Bob Esponja. O que ele é? Ele é um polvo, então, né? Ele é um polvo, né? Molusco é camarão, polvo, o Lula. Esses animais aí que não tem ossos. Por que que é um polvo se é o Lula molusco? Porque molusco? Porque molusco, na verdade, é tipo... Não, mas é Lula molusco? Lula, mas é molusco. Bob Esponja. Então, eles sempre dão um nome e depois dizem a espécie que eles pertencem. Tipo, o Bob Esponja é uma esponja. Aí bota Bob Esponja. O nome dele e a espécie. Não, porque eu ouvi alguém dizer que ele era um polvo. E não o Lula. Ah, você está querendo falar da questão que ele não é uma Lula, né? Não é uma Lula. É, eu entendi como se alguém estivesse dizendo que ele não era. Ah, tem sim. Tem essa questão de... Diz que o Lula molusco. Tem o nome de Lula, mas ele não é uma Lula. Ele é um polvo. Porque a... A Lula, se eu não me engano, gente, é tipo uma espécie. É não uma espécie, não. É uma espécie de molusco, só que é um bichinho que parece que tem umas mãozinhas assim. É, a Lula só possui um olho e tem várias espécies. Tem a Lula gigante que tem lá na Antártida. Tem a Lula normal que é usada na pesca. Tem vários tipos. É, ela... Então, é por isso que tem... É um tipo de molusco, porque o molusco é uma classe geral, né? É como se o molusco fosse uma categoria geral. Dentro do conjunto de moluscos, tem Lula, polvo, entre outros. Aí diz que o Lula molusco é mais parecido com o polvo do que com a Lula. Por isso que há essa questão, né? De que... Porque o nome dele é Lula molusco se, na verdade, não é uma Lula e sim um... e sim um polvo. Toda essa questão. Então, o molusco é uma parte do reino animal que fala... que diz respeito aos animais invertebrados. Não é, Júnior? É que fala sobre os animais que têm corpo mole. É, invertebrados. Não posso invertebrados. É isso aí. Adoro as explicações do Júnior. Júnior sabe tudo sobre animais. Futuro biólogo. Tiradez. É, obrigada, Ian. Obrigado. Tiradez. Se perguntasse sobre isso, o Júnior ia tirar 10. Ele quer ser da mata e do rosturo. Da Marinha? Marinha aqui, o futuro, o futuro. Mas é muito bom na Marinha. O meu primo, ele é da aeronáutica. Também é bom. É. Agora a pessoa tem que ficar lá no alto voando. Ele sofreu muito. Sofreu muito lá. Ele morava em Rio de Janeiro. Teve que ir pra São Paulo. Fez uma prova. Aí ele não entrou pelo exército. Ele entrou já a partir da prova. Então, ele já... Ele já chegou lá no cargo alto. Mas ele teve que ficar quatro anos preso lá no quartel. Saia vez em quando que ele saia pra visitar a família. Sofreu bastante. Mas hoje ele está feliz da vida. Ganhou seus 25 a 30 mil. Feliz para sempre. Ele é tenente, é professora. Eu sei que ele tem um cargo alto, o Júnior, lá dentro. Não sei de dizer qual. Na época que eu fui pro Rio, ele me disse. Mas eu nem lembro. Nem lembro mais. Tem dois anos que eu fui. Mas ele tem um cargo alto lá. Acho que é. Tenente. Ele é bem novinho. Ele tem o quê? 28 anos. É porque tem um curso que a pessoa faz logo pra entrar como oficial. A pessoa já entra com o cargo alto. O Murilo disse aqui. A Maria Vitória disse aqui no bate-papo que é perceptível que o Lula Molusco é um polvo por conta do formato da cabeça. É essa questão mesmo, Maria Vitória. As pessoas dizem que ele é um polvo, mas tem o nome de Lula. Até quem fez o desenho se equivocou na hora da classificação do animal. Mas vale, né? Agora já é Lula Molusco, pegou. Não importa se ele é Lula, é polvo. Agora é uma coisa só. E o Murilo disse que um dia lá no condomínio que o pai dele mora, ele escutou um moleque falando. Gente, você é moleque? É? MLK? MLK? É moleque? Sim. Legal. Adoro saber essas coisas. Eu já estou ficando velha, eu não lembro mais. Então, eu escutei um moleque falando sei lá o quê. É sei lá? É sei lá? É. É, né? Sei lá o quê, sei lá o quê. Esse bicho é voante. Ah, a palavra voante é... Murilo, o que você achou engraçado? Achou interessante na hora que ele falou? Foi, ele disse que foi. Então, gente, o que é voante? Sem pesquisar, sem nada. Mas o que você diria que é voante? Eu não faço ideia. Não, não tem. Então, peraí. Acho que não existe, não, esse daí, esse voante, não. E se eu disser a vocês que existe? É um substantivo. Poxa, existe isso daí? Existe? Olha, tem cada coisa em língua portuguesa que existe, vocês nem têm ideia. Nem eu, muitas vezes, tenho ideia. Mas voante existe. Voante, gente, ele é um adjetivo. Adjetivo por quê? Porque classifica um substantivo. Então, eu posso chegar para o Júnior e dizer esse menino é muito voante. Voante no sentido de voador. De voar realmente, mas no sentido que eu usei não foi o sentido do dicionário. Eu não usei querendo dizer que o menino vai voar. Não tem como. Agora, se eu olhar para um equipamento igual esse equipamento, esse equipamento é voante. Voante porque é voador, tipo uma asadel, algo que permita você saltar voo. Praticamente parecido com um animal, com uma ave. Mas o voante, provavelmente, Murilo, que o seu amigo usou, ele quis dizer que o menino era voador, não prestava atenção nas coisas direito. Ou também o voante é usado como alguma coisa que é passageira. tipo assim, ah, mas isso na nossa vida é voante. Isso vai passar, isso é passageiro, isso voa, daqui uns dias acaba. Então, voante é usado para algo passageiro, para dizer que alguém está voando, ou sei lá, não está na nossa realidade. ou para usar que algo realmente é de voo, o próprio bivô, vai voar. Então, mas é engraçado ouvirmos, às vezes, algumas palavras. É como mangá. Um dia eu fui para, quando eu fui para Rio de Janeiro, eu usava muito mangá e ainda uso muito. Então, eu manguei tanto disso. sim, aí começaram a rir, né? Mangá. Menino, isso existe. O que é mangá? E começaram, e riram muito de mim. E mangá, gente, é verbo. Mangá é verbo. Professora, o mangá é um verbo, né? É, sim. Eu estou mangando de fulano. Imagina brigando com o povo. Imagina brigando. Mas mangá é verbo. Meu filho, mangá é verbo, queridinho. Queridinho, escuta que mangá é verbo. E ainda é um verbo transitivo indireto, porque quem manga, manga de alguém. Coisas desse tipo. Então, mangá, verbo. Tem palavras que achamos que são erradas, que nós, nordestinos, usamos de forma errada. Mas, na verdade, existem. Só não são usuais em algumas regiões, como o mangá. O mangá, em regiões, o mangá é aquele livrinho, né? De história japonesa, sei lá, o que é. que eles leem, mas o verbo mangá eles não usam. Ou alguém falou? Eu, a Gabi, é tipo assim, eu tava aqui tendo uma discussão com a minha primeira, disse que é a minha mentira. A palavra, tem, o povo fala eu mesma, mas não é eu mesmo, porque eu mesmo não existe. Existe, Gabi, olha, é o pior que existe. Deixa eu contar a você. o mesmo. Ah, que legal, achei uma nova função. Achei uma nova função aqui no Zoom de salvar o quadro. Eu tirava print sempre, agora achei uma função de salvar. Que legal. Sim, voltando, bem aleatora o que eu disse. Gabi, o mesmo e o mesma, eles, eles devem sempre concordar com o sujeito a qual se refere. O mesmo, mesma, próprios, eles sempre, eles sempre devem concordar. Quando eu digo assim, para aí, viu? Deixa eu pegar um exemplo, pensar aqui um exemplo. Quando eu digo assim, Gabi, é eu mesma, eu mesma que fiz isso. Eu não posso dizer eu mesmo, porque eu sou mulher e eu devo usar o pronome no feminino. Eu devo usar no feminino. Já, se por acaso, você disser assim, olha, deixa eu colocar aqui o exemplo. a palavra mesmo, ela pode ser duas coisas, Gabi. ela pode ser adverbio ou ela pode ser adjetivo. Adjetivo é característica, você sabe. Adverbio não muda de gênero. Adverbio não muda o gênero. Não existe mesmo e mesma quando é adverbio. Mas, como é que eu posso descobrir quando é adverbio e quando é adjetivo? Nós temos aqui o exemplo. que o Eduardo comeu mesmo minha fatia de bolo. Digamos que eu conversei com o Eduardo e disse, olha, vou deixar essa fatia de bolo aí não é para comer, não. Tá certo. Quando eu saio de casa, eu chego, olho, ele tinha comido minha fatia. Eduardo comeu mesmo minha fatia de bolo. Esse mesmo aqui, observem que ele não está concordando com o Eduardo. Ele está sendo direcionado ao comeu. Por isso que ele é adverbio. Eduardo comeu minha fatia de bolo. Eduardo comeu mesmo. O mesmo, ele está diretamente ligado ao verbo. Por isso que nesse caso aqui, esse mesmo, ele é um adverbio. E observem que ele não tem gênero. Tem masculino, feminino. Eu poderia colocar, deixa eu colocar logo o nome aqui, adverbio. Eu poderia colocar aqui, Antônia. Antônia. Antônia comeu mesmo minha fatia de bolo. Mudou o sentido, gente, a frase? Eu preciso colocar mesma. Antônia comeu mesma. Não, não tem nada a ver. Porque o mesmo não está direcionado à Antônia. O mesmo, ele está direcionado ou comeu. Então, o que modifica o verbo é adverbio. Vocês sabem disso. Eu vi isso dizendo que não existe naquela dica de português que a pessoa não estraga nem assim. Aí tem, a mesma não existe. Mas, na verdade, o que não existe é o menos. Existe menos, mas o menos, não. Agora, o mesmo existe. O mesmo existe, só que quando ele é adjetivo, ela mesma comeu a fatia do bolo. Ela mesma. O mesma está se referindo a quem? Ao ela. Então, o mesmo, ele é adjetivo. O mesmo é adjetivo. Se fosse ele, ficaria ele mesma? Ele mesmo. Então, mesmo, próprios. eles próprios, eles próprios farão a atividade. Eles próprios farão a atividade. O próprio também é adjetivo e está se referindo a quem? Ao pronome. Eles. Ao sujeito aqui, eles. Eles próprios. Se eu tirasse o eles e colocasse ela, como ficaria? Elas próprias farão a atividade. Ela própria. Ela própria. Ela própria fará, aí muda o verbo, fará a atividade. Então, observem que o próprio e o mesmo, eles se flexionam quando eles estão direcionados a um sujeito. Então, quando concorda com o sujeito, gente, o adjetivo ele sempre vai concordar. Isso é regrinha básica. Tipo, Elas são bonitas ou bonitas? Elas são bonitas ou bonitas? Bonita. Bonitas. Elas são bonitas. Agora, se eu disser Ela é bonita? aí eu mudei o verbo, coloquei tudo no singular. Então, observem que o bonito é adjetivo e ele sempre vai concordar com o seu sujeito. O adjetivo, gente, ele sempre concorda com o sujeito. O adjetivo ele sempre concorda com o sujeito. Então, o mesma existe, o mesmas existem, o própria existe e o próprias também. Mas, quando concorda com o sujeito? Eu mesma fiz isso. Agora, se você disser Eu fiz isso mesmo, aí é diferente. Eu fiz isso mesmo. Agora, eu mesma estou me referindo a mim, então, devo concordar com o sujeito que é feminino, porque eu sou mulher e eu devo concordar com esse sujeito. Questão de gênero. Quarta questão. por quê? Apesar de não ser muito rico em diversidade de espécies, o manguezal é considerado um ecossistema muito produtivo. Eu vou ficar sem resposta agora essa. E aí, gente, porque ele é muito produtivo, diz no texto isso. Tem muita diversidade no manguezal, muitas espécies diversas. Não, né? O manguezal, ele tem algumas espécies que são próprias dele, só que lá não tem muita diversidade, mas tem muita quantidade. Observem, gente, que diversidade é diferente de quantidade. Exemplo, você chega em uma quitanda e numa quitanda tem e uma quitanda tem tomate, tem tomate, pimentão e batatinha. Só tem esses três. só que tem muita quantidade, em alta quantidade. Então, lá tem uma alta quantidade, mas não tem diversidade. Porque você queria mais coisas. Aí você vai em uma quitanda da esquina da sua casa e lá tem tomate, batatinha, cenoura, chuchu, pimentão, coentro. Mas é tudo pouquinho. Tipo, tem cinco itens de cada. Lá é pouca quantidade, mas é uma alta diversidade. Então, o que acontece no manguezal? Lá tem muita, lá tem muita quantidade, mas tem poucos, pouca diversidade. Então, digamos que lá eu tenho um caranguejo, um molusco. Caranguejo, um molusco e um peixe. Digamos que eu só tenho esses três lá. São poucos, não são? A diversidade é pouca, só tenho três tipos de animais, três tipos de espécies, sim, mas eu tenho eles em alta quantidade. Então, é um ecossistema muito produtivo por isso, porque ele não é rico em diversidade, mas é rico em quantidade, já que as populações são abundantes, são grandes, abundantes. Obrigado. Obrigado. Quinta questão, deixa eu ver quem vai fazer a leitura. Cauã? Cauã, leia por favor a quinta questão. Cauã? Ele demora só para responder. Juni, poderia fazer a leitura? Ah, posso sim, acho que eu queria ver. Está saindo do jogo. Como vimos, os artigos expositivos têm como principal objetivo a exposição de informações. Uma das estratégias textuais utilizadas em textos desse gênero consiste em abortar aspectos associados ao tema em parágrafos separados. Essa exposição sistematizada do conteúdo facilita o entendimento do texto por parte do leitor. Assim, poderíamos resumir o texto o manguezal em sua fauna em um esquema como este seguir em um em que resumimos os parágrafos do texto apontando o objetivo comunicativo de cada um deles. Preencha as lacunas que deixamos para você. Peraí. Pronto. O título. O manguezal e sua fauna. O manguezal e sua fauna. Então, título O manguezal e sua fauna. Deixa eu colocar aqui. Quinta questão. Quinta questão. gente, vou fazer a correção aí, viu? Título O manguezal e sua fauna. O segundo parágrafo. O primeiro parágrafo, o objetivo dele é apresentar a definição de mangos. O segundo parágrafo. Qual é o objetivo? Vamos voltar. Ó, gente, o segundo parágrafo começa assim, ó. O Brasil tem uma das maiores extensões de manguezais. Você vai falando sobre o quê? Vai falar sobre a quantidade do... A extensão, né? A extensão dos manguezais no Brasil. Então, o objetivo é informar sobre a extensão do manguezal objetivo. Informar sobre a extensão manguezal no Brasil. Coloca dos manguezais pra ficar melhor. Não vai caber não. Não pode. Coloca mais acima. Pô, do lado. Terceiro parágrafo. Qual foi o objetivo do terceiro parágrafo? Todos voltam. Voltando. Lá na página 201 e 11. Ao contrário de outras florestas, os manguezais não são muito ricos em espécies, porém se destacam pela grande abundância das populações que neles vivem. Qual é o objetivo? É falar sobre as espécies. Ele informa sobre a biodiversidade dos manguezais, né? É. Então, gente, sempre que pedir pra vocês fazerem o objetivo de algo, comecem com o verbo. Apresentar, informar, introduzir. Sempre começa com o verbo. Objetivo. Isso serve pra vocês quando estiverem fazendo trabalho na faculdade. Sempre que falar em objetivo, tem que começar com o verbo. Objetivo. Introduzir a biodiversidade dos manguezais Gente, ó, participem da aula. Vale um ponto de participação. Eu ainda estou terminando as notas, então quem estiver precisando de notas, o ideal é que participe. Se não participar, quando eu pedir pra ler, não digitar no bate-papo porque não leio. não responder nada vai tirar zero de participação. Quarto parágrafo. Eu estou falando. Ah, você não para não. Muito bem. Quarto parágrafo. Qual o objetivo do quarto parágrafo? Voltando pra o quarto. Somente três árvores constituem as florestas de mangue. Falando sobre as árvores. Sobre a vegetação. Então, quarto parágrafo. Gente, fauna são os animais e a flora. E a flora é as plantas. Então, nós podemos colocar que ele informa sobre, informar sobre a flora dos manguezais. No quarto parágrafo. Informar ou mostrar. informar sobre a flora dos manguezais. o quinto parágrafo. Aqui fala sobre a fauna no quinto. quinto parágrafo. Fala sobre, informar sobre a fauna dos manguezais. e também tem falar sobre o quinto parágrafo. de estar com os senhores e as espécies e as espécies e as espécies e as espécies. informar sobre a fauna dos manguezais. Gente, já são nove e cinquenta e um. Vou finalizar a aula. Segunda-feira que vem terminamos a correção e eu inicio o capítulo seis com vocês. Certo? Certo. Lembrando que depois de amanhã eu vou mandar a lista de quem passou no grupo, quem não passou. conversa comigo no privado. Então, gente, tchau, tchau. Bom resto de semana e bom fim de semana para vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.